Música Olá você do Mycane Collar e tudo bem? A curiosidade é grande e todo mundo quer saber as informações do Onix Plus A versão sedã do Onix que a gente acaba de avaliar aqui no Recife em Pernambuco Você vai entender porque que esse carro vai deixar de fora o Prisma O Prisma só será oferecido na versão Joy que foi atualizado aí em 2016 Uma outra característica é que o Cobalt só vai ser oferecido para vendas diretas Então você precisa entender mais o que é que esse Onix Plus, o Onix Sedan tem para oferecer Para ser um carro tão interessante e chamar muito a atenção Por onde a gente andou aqui no Recife a interação foi muito grande E o grande interesse foi saber Essa motorização 1.0, 3 cilindros, turbo, da Chevrolet realmente dá conta aí no Onix? É isso que você vai conferir a partir de agora O Onix Plus mostra literalmente a evolução do Onix Ele começa com a motorização 1.0, 3 cilindros, turbo, com 116 cavalos de potência O outro item que a gente chama bastante atenção são as 5 estrelas no teste de impacto de segurança do Latin NCAP Aqui no interior do Onix você vai conhecer a nova central multimídia MyLink 3 Uma nova geração que entre os diferenciais tem a internet Wi-Fi Essa internet inicialmente quando você compra o modelo tem 3 meses aí oferecidos pela Claro Depois você tem que fazer um plano caso você tenha interesse em utilizar É um item legal que funciona e funcionou muito bem durante nossa avaliação O Onix também tem o OnStar Que é aquele sistema que você liga para uma central A gente já mostrou isso em outros vídeos e faz a informação o que é bem legal Aqui está o acabamento do veículo Nessa cor aqui a gente tem um acabamento relativamente com bastante plástico Uma parte mais amortecida aqui junto a gente coloca os braços E tem aqui 3 tipos de cores que você pode escolher Eu não escolheria muito essa cor, mas tem gente que gosta Tem uma cor lá mais cinza, tem uma cor mais, num preto mais escuro Que é legal O acabamento relativamente é algo mais simples Para tornar o carro aí competitivo no segmento Essa é a grande dificuldade que os fabricantes encontram Então às vezes eles colocam um pouco mais em uma determinada área Em outras ficam faltando, é o aspecto do acabamento Aqui tem iluminação, tá? A gente está durante o dia, não dá para visualizar Mas no porta-lovas tem também a visualização O espaço interno é muito bom Acomoda muito bem 4 pessoas de até 1,80m de altura Isso é bem legal Ele comporta esse espaço Tem aqui espaço de pernas Eu tenho 1,73m e ficou de boa aqui Volante Tem ajuste de profundidade e de altura Aqui são os controles funcionais do carro Então aqui você tem o travamento das portas A abertura do porta-malas Você faz diretamente aqui por esse botão Ou então pela chave Não há na parte traseira uma fechadura Algo do tipo que você possa apertar E fazer essa abertura A abertura acontece unicamente aqui por esse botão Ou então na chave presencial que essa versão oferece também Esse botão tem o controle de tração e estabilidade Aqui são os sensores que você pode ligar ou desligar Tem sensores dianteiros e também traseiro E aqui o estacionamento semi-automático Que você pode fazer em duas situações Em vagas paralelas ou em vagas perpendiculares A gente até fez um exemplo aí para mostrar para você Vamos testar agora como é o estacionamento semi-autônomo Que a gente chama aqui da Chevrolet A gente mantém a pressionada aqui Para fazer o estacionamento no caso paralelo Eu vou passar a rente a esses dois carros aqui Inclusive da Guarda Civil Para a gente observar aqui o comportamento Engate a marcha ré Entendi para parar Engatar a ré Vou colocar aqui a marcha ré Direção automática ligada Siga em marcha ré lentamente Vamos ver onde ele encontrou essa vaga aqui para estacionar Ele vem automaticamente Ele vai fazendo o ajuste da direção E aqui fazer o estacionamento tributo Para parar agora Siga em frente lentamente Então o carro Ele assume a posição A direção do veículo Stop Siga em marcha ré lentamente E aí ele deve confirmar para a gente Aqui a estacionamento Defendicular Siga em marcha ré lentamente Pare Pise no freio E assuma o volante Estacionamento concluído Para ligar o carro Fica fácil Tem um botão aqui De engine Start stop Você liga o carro Diretamente por aqui Diferente de algumas marcas E características de cada uma Que outras colocam no volante E outras colocam direto Nessa alavanca aqui A GM Nessa alavanca Tem as informações Do computador de bordo E isso eu vou mostrar mais de perto Aqui para você O espelho é o espelho comum O espelho retrovisor traseiro Não é eletrocrômico Aqui a gente tem A parte interna dos espelhos também A luz fica totalmente centralizada aqui Não tem luz nos espelhos E tem os sensores De alerta de ponto cego Que você vai ver aí nas imagens Tanto do lado direito Quanto esquerdo Que também é o item opcional Que a GM oferece Transmissão automática De seis velocidades Funcionou super bem aí Durante o nosso teste drive Que a gente fez né Essa avaliação Que a gente fez aqui em Pernambuco E o outro diferencial também Que aí você vai observar Nas versões do Onix Ele parte aí de 66 Chegando até 77 mil reais Essa aqui Chega próximo de 78 Com todos os opcionais Que a gente tem Tem um carregamento Do celular aqui Diretamente Eu vou puxar só Para você ver melhor aqui Carregamento do celular Por indução Então basta colocar o celular Aqui ele já está carregando Aparece uma informação Aqui no painel De que o celular Está carregando Tem também aqui Uma tomada USB E uma tomada aqui De carregamento normal Aqui na parte traseira Tem duas tomadas USB Mas não tem saída Por exemplo Do ar-condicionado O ar-condicionado Que dá conta do recado aí Que fica funcional Aqui no caso também Em algumas versões Ele é opcional E outras são de série Como acontece aqui Na primeira O banco é único Tem gente que Às vezes não observa É um banco único Mas que segura bem aí No controle Que a gente fez Com o modelo Esses são os principais Diferenciais Que você já dando uma olhada Na cabine do ônibus Você vai encontrar E vai ver Que o carro ganhou Realmente algo Que eu falava Até no ônibus anterior Que é a sensação De valor É aquilo que você está pagando São esses detalhes É o black piano É o acabamento cromado Então tudo isso Dá uma percepção De valor E realmente A Chevrolet acertou Nesse trabalho Que ela fez Num volante Aqui bastante funcional Com ajustes aqui Da multimídia E ajustes do piloto automático É o piloto automático normal Aquele que mantém A velocidade constante Na via Essa aqui é a chave presencial Só preciso estar com ela no bolso Eu abro Aí tem um acesso fácil No carro Com ela diretamente no bolso Abrindo aqui na manopla Tem um botãozinho Que você aperta para abrir E que dá para conferir Se o carro está aberto Ou está fechado Porque tem um botão Próprio para isso Aqui está a chave Com a chave Estando com ela aqui Dentro da área do veículo Apertou aqui No higiene start stop Já liguei o carro E ele dá todo o cheque Nas informações Sensor de ponto cego Alerta de ponto cego E todos os demais itens São verificados E checados Ela concentra a multimídia E a gente vai Literalmente aí Continuando Nossas primeiras Aqui no caso Avaliação Com Onix Plus Transmissão automática Coloquei aqui na melhor posição Vou encontrar o melhor ajuste Aqui de regulagem De profundidade E de altura Aqui junto ao volante Bem legal Você vê que solta E cai até relativamente suave Pronto Encontrei aqui a melhor posição Coloquei em drive Soltei o freio de mão Que é o freio de mão normal Não é o freio de mão elétrico Por exemplo E a gente já Começa aí Fazendo a nossa avaliação Com o novo Onix 2 Deixa eu aproveitar Para dar uma olhada Logo aqui no computador De bordo Tá Que a gente verificou Durante a nossa avaliação A gente tem aqui a autonomia 79 Por exemplo Rodamos 657 km Fazendo uma média De 9.6 km por litro E 218 km Fazendo uma média De 7.8 km por litro Isso rodando literalmente Com esportividade Testando o desempenho do carro O motor é muito bom O rendimento dele A agilidade que esse motor passa Então a gente não foi econômico Nessa condução Aqui a gente tem velocidade E tem as informações Eu vou tirar o celular Que tá no bolso Vou colocar ele aqui Pra ficar já carregando Entendeu? Tem o carregamento Sem fio do celular Tem uma informação aqui Que gera calor Entre os dispositivos Verificar a presença De materiais Como moedas Ou clip De papel Antes do uso Então tá ok Não tem nada aqui na região Tá tudo tranquilo O ar-condicionado aqui Com controle digital O que é muito legal também Então você pisou aqui no motor O carro responde Bem rapidamente Da mesma forma A gente tá segurando agora Pra frear Você vê que ele freia Do mesmo jeito Então o carro É muito fácil E muito de boa Aqui o controle É um carro leve O carro realmente leve Na forma De conduzir De dirigir o modelo Realmente os cavalinhos Estão bem dispostos Aqui No caso Do novo Onix Do Onix Plus Alguns detalhes Que a gente observou Durante nossa avaliação Do Onix Plus Por exemplo A capacidade do porta-malas Quando você compara Com o Prisma Que era de cerca De 500 litros De volume Agora no Onix Plus Caiu para 469 litros O tanque de combustível Que no Prisma Tinha 54 litros Caiu para 44 litros No Onix Plus A gente não entendeu muito Esse trabalho de engenharia Não sei se redução de peso Da Chevrolet Em diminuir a capacidade Do tanque Em 10 litros Na capacidade de frenagem Eu também observei Que ele tem freio a disco Na dianteira Mas os freios a tambor Continuam na parte traseira De um modo geral A avaliação é muito positiva Para o Onix Plus Acredito que as outras marcas Estão tentando entender Como é que a Chevrolet Trouxe um carro novo Com mais tecnologia Cinco estrelas em segurança Motorização eficiente Tantos recursos Uma produção global Uma nova plataforma E oferecer o mesmo preço E muito próximo Mais similar ao que ela já tinha No mercado Quando a gente compara Por exemplo Com o Prisma Esse é o grande diferencial E você nosso internauta Acesse nossas matérias Para entender mais Como que o carro Realmente é oferecido As tecnologias que ele tem E a utilidade Que você vai ter Em conseguir utilizar Realmente o que o carro Tem de melhor Então cabe a você decidir Mas que é bastante interessante O preço O custo O benefício Se o ônibus Já tinha antes Ficou ainda mais competitivo Com o pacote De tecnologia Que o carro oferece Eficiência energética Essa motorização Ficou muito interessante Se você conseguir Colocar de repente Alguns opcionais Como controle de alerta De ponto cego A chave de presença Que você entra no carro Porta malas O que é interessante Ele tem uma proteção Plástica Emborrachada É bem legal É opcional também Então são alguns itens Que agregam mais valor Que vão deixar o carro Ainda mais interessante E ainda mais competitivo No mercado É trabalho Isso é muito bom Quando a gente vê no mercado Chegando mais modelos Mais competitividade E ainda mais competitivo E ainda mais competitivo Se inscreva no canal.